Não tem casal mais apaixonado que Biel e Thaís, eles são muito extrovertidos, simpáticos e muito amáveis um com o outro e Thaís uma mulher muito madura, acho que Biel vai aprender muito com a Thaís, felicidade é o casal Thaél e ela coloca os desenhos aí, talvez você ache engraçado os erros na escrita, mas eu tenho uma coisa para te dizer que talvez você não saiba, isso só mostra quanto Biel consegue atingir diferentes camadas de pessoas, até uma criança que fez esses erros no texto, você percebe a pureza através dele, eu cortei o rosto é claro porque eu não vou ficar expondo aqui a pessoa, mas eu consegui ver como Biel consegue cativar os diferentes públicos, desde as crianças mais jovens até o público mais velho, todos com um tipo de coração muito puro, isso que eu pude observar até então, eu tenho certeza também, se você for um pouco sincero e parar para olhar, você também percebeu isso, todos nós somos bem sensíveis a esse tipo de coisa, só basta nós pensar, prestar um pouco mais atenção nisso né velho, que é o que está faltando para as pessoas, só prestar atenção mais nas coisas.